A noite começou com a catarinense Diana Dias comandando o trio elétrico. A passarela Nego Querido ficou pequena para tanta gente. Uma multidão fez a festa de abertura da oitava edição do evento. Depois foi a vez de Cláudia Leite animar os foliões. Essa foi a primeira vez que a cantora participou do Folianópolis. Na noite de abertura, ela cantou seus grandes sucessos e as novidades do seu mais recente disco. Música